e eu quero limpar você está na sala da sala já você já pode ter pelo marido velho vizinhança barulhenta final de semana ninguém dorme né cara hum você conseguiu dormir? será que ele está? na casa de volta esse é o bebê gostosa não é ué o barulho né pai é galera hoje aqui na semana que no meu bairro aqui na gente mora aqui nessa comunidade aqui pessoal meio complicado na semana ninguém dorme ó ó vocês vão escutar mas infelizmente lembra ninguém dorme né neném forçando a cabecinha sem paciência que o horário não permite muito nós dormir ela pode dar de banho e é isso aí galera se vocês puderem nos ajudar e escrevendo comentando aí né bom final de semana pra vocês aí um domingão aí tá chegando aí galera e boas condições pra vocês é é só se inscrever no canal ó ó ó ó ó ó é joia é isso aí galera oi meu nenê telefona 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 pro nenê liga pro nenê liga pro nenê leva isso aí pessoal esse horário já é meia noite duas horas vai dar pessoal da manhã olha essas horas ninguém vai dormir final de semana aí parado quem vai trabalhar amanhã final de semana vai amanhecer parece uma tartaruga que não consegue nem andar amanhã é domingo é o que nenê você tá atentou uma hora dessa nenê hein tá atentou essas horas não acredito não não tá não né é isso aí galera é mais uma vez se gostou comente galera se inscreve no canal tá aí o louco foi 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 que foi que foi que foi o Acts menino aqui ficou meio né né revoltado tá revoltado hum está revoltado Buscar uma nova chance